Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje vamos reagir aqui ao vídeo da Priscila experimentando, né? Experimentando, provando comidas diferentonas. Então, bora reagir, bora reagir esse vídeo. Hoje, gente, eu trouxe vários docinhos, bala de carne, bala de leite em pó. Então, gente, olha isso, vê se tem noção. É um leis de abacate, leis de trufas. Ovo de codorna isso aqui, porque nem suspeito, olha as bolas. Ovo de codorna isso aqui, enfim, eu vou gravar pra mostrar pra vocês. Eu vou cortar aí várias partes, né? Gente, tem bala de carne. Vocês tem noção? Que isso, cara? Ai, bala de carne? Caraca, tá muito fácil. Cara, os pessoal de lá tem essa coisa, todo mundo industrializado, tá ligada? Isso. Gente, a primeira coisa que eu vou provar é essa, essa, orelha de porco. Orelha de porco. Tá com cheiro muito de especiaria chinesa, sabe? Mas, pô, assim, pura, assim, dá uma esquentadinha, uma... Eu vou provar essa orelha de porco. Olha, ela é bem gelatinosa. Essa? Isso aqui tem o gosto de... Nossa, eu não sei. Olha. Uma fininha, a fina, a fina, a fina, salgada, a textura. Que fina, né? Eu gosto de... Sabe aquele, tipo, cravo de índia, essas coisas? A minha irmã gostou. Ai, gente. E o porro de orelha, essas coisas, na feijoada e pá, mas assim... Assim, com um negócio assim, ah... Pô, na feijoada aí, vai, né? O próximo é um longos chinês, olha. Lombo. E ela é vermelha. É um lombo de porco. Eu vou provar aqui com vocês, né? O lombinho de porco. Eu não entendi o conceito do lombo ser vermelho. Pimenta? O lombo é alucicado. Olha. É o lombinho. Ele é... Doce. Agra de doce, né? Vamos ver o que eu gostei. E pra refrescar, eu vou beber esse... Essa... Essa fanta. Não. Como é que se fala? Refrigerante de pêssego? Olha isso. A embalagem é transparente. Pode ser bom. Refrigerante de pêssego. Eu gosto. Necta, essas coisas de nécta, de pêssego. Acho que no Brasil a gente não tinha um refrigerante assim. Deve ser bom. Pêssego deve ser bom. Nossa, bem gostoso. Não come tudo que eu vou... Possível não ser ruim. Aí o próximo é esse negócio leitoso. É uma bebida leitosa. Aí leite por cima. Gente, vocês estão entendendo o que é? Guão, joão, chão... Não, não sei o que é isso. Não entendo, não entendo não. Não. Eu não me lembro do que que é. Ah, tem um desenho de morango aqui em cima. Deve ser de morango. É, pô. Hoje a minha irmã... Não sei. Tem um morango e do lado eu não sei. Tem um blueberry ali, ó. Nossa, tem ali. Ah, um blueberry. A minha irmã tava... Querendo pegar um aloe. Camila, deixa eu ver. Um aloe que ela... Ela pensou que era de bichia. Só que no desenho tava... Mano, olha o tamanho do desenho aqui. Tá simplesmente morango e ela pensou que era de bichia e ela pegou. Aí ela provando. Nossa, não é de bichia. Claro, filha. Tá embalado na cara que é de morango. Aí, abri. Nossa, que cheiro de remédio, Camila. Cheira? Tem muito cheiro de remédio. Não é? Cheiro de remédio. Queiro de remédio de morango. De seringa. Tem um gosto de remédio também. Ah. Tem um gosto de remédio. Pelo amor de Deus. Vou provar esse negócio. Não gostou não. Eu não sei o que é, mas olha isso. Olha. Olha, pro bolinho não quebrar. Eles enchem de ar. Olha que tecnologia. Eles encheram de ar pro bolinho não quebrar. Vou provar. É uma modernidade. Da indústria, né? Ai, gente. Ai, não gostou não. Ih. Queijo. Ele é fibroso. Ela tava com uma expectativa, tá legal? Que a gente tava com uma expectativa e agora de ser gostosinho. Ai, ui. É muito ruim. Que sensação. Nossa. Eu vou provar esses ovinhos de codorna também. Que é embalado a vaca, gente. Não é suspeito. Ovinho. Vou pra fora. Ai, marrom, gente. Tá estragado isso não? Tá estragado não? Gente, próximo. Corta. Eu vou comer um lombinho aqui com a mão mesmo. Não tem necessidade. Deixa eu vindo. Esse daqui não faço ideia do que seja. Esse daqui é muito ruim. Eu não sei. Ai, gente. As formidas. Ai, e o próximo? É esse negócio aqui. É um pão? Esse pão. Ou sei lá. Cookie. O que seja. Olha. É todo achatado. E eu vou provar ele com vocês. Ele parece meio quebradiço, sabe? Será que é que nem aquele pão achatado que eu comi lá na Coreia? Se for que nem aquele pão achatado eu vou ficar muito decepcionado. Ela tá no Brasil, né? É duro? É duro? É igual aquele pão que eu comi na Coreia. Que decepção. É pão assim, né? Ai, isso para ele é lento. Não sei não. Eu usei da orelha, do lombo e desse refrigerante de pêssego. Até agora. Ai, agora eu vou provar esse negócio que é um... Tem um biscoito também. Que parece de carne. Eu pensei que era de milho por causa desses personagens. Que parece de carne. Que coisa que esse pessoal tem, cara. Se quiser. Ai, gente. Nossa. Olha. Muito estranho, cara. Parece um pauzinho. De mim. Duro, ó. Hum! Hum! Gente, o recheio parece refrescante. Parece que quando você entra em contato com a boca, fica refrescante. Tem uma de cheetos doce. Nossa. Sabe cheetos de requeijão? Imagina um cheeto de requeijão doce. Doce? E isso, cara? Ai, não é tão. Bom. E tu os doces? Bom. Nossa. Olha que eu sou fresca pra comida, hein? Deixa eu tô aqui as coisas. Não tem frescura. Eu não me... Tem coisa, né? Isso aqui é uma bala de leite. A bala de leite. Preço. Vai provar. Deve ser ruim, não. Talinha de leite. Olha a embalagem, gente. Tem até um negócio de coisa de ar. Tem uma fazendinha ali. Uma balinha de leite. Nossa, não tem como abrir. Como é que eu abro isso? Eu sou péssima em abrir coisas. Força, filha. Força. Também sou assim. Não julgo, não. Você tá gendendo de todo lado. Também sou assim. Não consigo abrir. Não é pra abrir assim. Mas nem é assim, abre. Não tá bendo de nenhum jeito. Gente, eu percebi isso aqui. É Nut Coco Meat Floss Bar. Então, isso aqui é tipo uma carne de coco. Que eles... Hã? Tá escrito Nut Coco Meat. Então, é carne de coco. Não entendi mais... Não entendi o conceito do doce. Mas não gostei, não. Um negócio na boca, porque isso aí. Minha arma abriu aqui. Nossa. Nossa, que cheiro de leite ninho. Ela vem em toda embaladinha assim, separada. Nossa, gente. Conseguiu. Conseguiu. A bala é assim. Não dá pra ver. Ah, gosto de leite em pó. Com um pouquinho de coco. É, gosto de leite em pó com um pouco. Você vê? Tem graça. Isso aqui é uma bala de carne, gente. Olha, carne. Bala de carne, cara. Que isso, velho. Faz bala normal, mas é de carne. O abdeio aqui pra poder... Que isso, cara. Nossa, velho. Ah, essa deu. Essa deu. Que povo viaja, cara. Nessa comida, cara. Mas qual o conceito da bala de carne? Vou provar. Mano. Cachorro, cara. Olha isso. Cachorro, bicho. A balinha de carne ali, ó. Com o bichinho. Com o mesmo. Goi de especiaria chinesa. Ah, é uma carne com especiaria seca. Gostei, mas... Gente, achei super desnecessário. Vou beber até mais uma golinha desse aqui. Ele é durinho. Espera, eu vou provar mais um só pra ter certeza. Tá gostoso. Cubo de bife. Olha, aqui tá escrito. Beef cubes. Cubo de bife, gente. Parece cheira. A minha irmã falou que parece cheira. Ah. Ó, beef cube. Cubinho de bife. Ah, comigo. Não achei nada assim demais. O próximo... Esse leite... Tudo menos bife. Só tem o tempero. E... Cota artificial. Acho que menos... Bife mesmo tem, não. Deixa eu ver isso. Se o laser é preto. Olha, o laser é todo protegidinho assim, ó, gente. O negócio aqui não, que é... Não quebra. Olha. Que é aberto. Ele vem todo protegido assim, ó. Ele é cinza. Olha. Ai, gente. O laser é cinza. Você tá comendo uma batata estragada. Hum? Gosto de trufona. É gostoso. Gostei. Não ganha se ele gosta de trufa. Não sei, não dá pra comer. Tu falou que eu conheço, tu fico de chocolate. Deixa aqui. E provar agora o de abacate, gente. Abacate? O de abacate, eu não sei. Eu não tenho nada a esperar dele. Vamos ver. E provar o de abacate também. A abacate pra mim só serve vitamina. E só. Nó de comida, abacate salgado. Não. Não. Nossa, ele é verde também. É. Abacate. Será que vai ter gosto de abacate? Não tem gosto de abacate. Não tem gosto de abacate. Eu preferi o de trufa. Mas, gente. Eu aproveito tudo hoje. E, gente. O que eu mais gostei aqui foi esse longo. Esse longo, gente. Se vocês entrarem na liberdade, comprem. É muito gostoso. Amei. E é isso. Se inscrevam. Deem like no vídeo. E comentem, tipo, suas sugestões de vídeo. Que vocês querem. Ou receita. Ou o que gravar. Prova a comida brasileira, filho. Vai comer nos botecos aí. Vai comer lá. Coisa nordestina. Quero ver comer uma buchada. Comer uma buchada. Uma feijoada. A minha irmã mandou eu esperar. Vai logo. Uma dobradinha. A minha irmã mandou eu provar amêndoa também. Traz aqui. E também vou provar umas amêndoas coreanas. Vou provar umas amêndoas coreanas. Essa aqui é uma amêndoa sabor... Ah, isso que ela fala amêndoa. Não é amendoim, não. Amêndoa, amêndoa. Porque amêndoa é uma coisa. Amêndoa é outra, não. Pimenta e maionese. Hã? Gente, amêndoa saborizada na Coreia é coisa de It Girl. Olha. São amêndoas e tem vários pozinhos. Olha. É amêndoa mesmo, não é amendoim. Ai. Tem ovo de maionese, tem ovo de pimenta. É tipo, eles replicaram. Pegaram o maionese de pimenta e colocaram na amêndoa. Não tem nada de sabor de amêndoa. Muito bom. Só que... Ah. É salgadinho, então. Esse aqui é do Biccfile One. Olha. Saboru wasabi. Tá bonitinha as embalagens, né? Gente, eu odeio wasabi, tá? Tô fazendo isso por vocês. Ah, wasabi não é bom, não. E esse daqui é sabor caramelo e pretzel. Eu vou pegar uma amêndoa e um pretzel. Caramelo. Ah, deve ser ruim não. Caramelo. Não, aí tem muito. Olha. Amêndoas e um pretzel. Eu acho que daqui é o melhor. Ele é docinho. Tem um fundinho de caramelo. Muito gostoso. Hum, bem docinho. Esse foi o vídeo, gente. Ah, é isso aí. Comentem. Deem like. E dêem sugestões de vídeos do que gravar, o que vocês querem ver eu comer, o que vocês querem de receita. Foram as coisas brasileiras. Porque eu tô aqui. Eu vou focar mais no YouTube agora também. Então, dêem sugestões de vídeos aqui. Comida BR. É isso, tchau. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei de gravar, reagir esse vídeo. Gostei, gostei, né? Do vídeo dela. Eu já assisti alguns vídeos, né? Alguns vídeos, né? Dela com o Casimiro reagindo. E ela come pra caralho. Essa menina come muito, come muito, muito. Mas come mais comida lá de fora, né? Coreana e tal, né? Quero ver ela comer comida brasileira. Uma buchada, uma dobradinha. Uns salgados gostosos brasileiros, né? Então é isso, gente. Vocês concordam com isso? Tem que comer a coisa do Brasil, pô, né? Tem que comer a coisa brasileira. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijos! Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma